Campeonato Pernambucano de Futebol 2016 Aqui, Central e Porto são destaques TV Criativa, a sua TV na rede Dar o pontapé, aponta pro meio Começa o primeiro tempo aqui no estádio do Arruda Santa Cruz e Central pelo Campeonato Pernambucano do hexagonal do título Sexta rodada, jogos de volta Recupera o balão de cor do time tricolor Com João Paulo, virou pro meio pra Lele Tentou dominar, pediu pênalti O hábito deu falta, falta na entrada da grande área A torcida do Santa ficou na bronca Eu não vi penalidade, Danilo É um lance muito difícil, Arthur Que é justamente no momento em que os jogadores estão fazendo Aquela movimentação em direção ao gol Então, fica muito difícil da gente interpretar Se foi dentro ou fora da área Mas, a princípio, fora da área É falta, João Paulo se for de pé direito O Alain correu, bateu de pé na esquerda Bateu na barreira, voltou pro Alain Sai pra firme defesa, Juninho Ele só fez agradecer Ana Carina chegou agora pra mostrar a substituição Sai tocando uma bola do time do Santa Pelo lado esquerdo de campo Alain Vieira recebeu a torcida Gosta fez o cruzamento Espalma, Juninho vai sobrando pro jogador lateral direito da equipe Tricolor Deixa o curtinho Passou do lado direito Araújo já recebeu do lado esquerdo de campo Meteu boa bola pra Giso Do lado esquerdo É velocista Chamou pra dentro a marcação Bateu Sai Tiago Cardoso Pra firme defesa Vinícius É pro grafite Tentou dominar o balão de couro Virou pra dentro Virou pro lado direito Espalma o goleiro, Juninho Falta Falta Longa distância pro time do central Deixa o curtinho Correu a meia distância Espalma Tiago Cardoso Desmissão Começa o segundo tempo Apinta o início do segundo tempo Santa Cruz Zero Central Zero Hábitos Diego Fernando Vai chuchu Verá pra meta do goleirão da equipe Tricolor Do Tiago Cardoso Já fez a cobrança Deixou o curtinho com Giso Bateu de bate Pronto Levaram certo o perigo Pior partida do central Nesse hexagonal Pode sair até daqui O time do Santa No contra-ataque pra grafite Ele goleiro Juninho Bateu Espalma Goleiro Juninho Ficou caído o zagueirão Da equipe centralina Dominou o Lele Virou Grafite de cabeça Na trave Voltou Sabem Juninho Pra firme Defesa Pode pintar A longa distância Deixou com o Alisson Bateu Espalma Juninho providencialmente Já deixando as dependências Do estádio do Arruda Candinho dominou o balão Decorou por parte da equipe A centralinha Virou Fez o cruzamento Pra Araújo Na entrada da área Dominou Puxou pra dentro Pra perna esquerda Fez o cruzamento Tá em posição irregular Tava valendo O Albert Junior Não levantou o bastão Exato Toda essa jogada aí A princípio Muita gente pensou Que estava em posição De impedimento Mas o central Desperdiçou Uma ótima oportunidade Começa vaiando Agora sim Aponta pro meio Encerra O segundo tempo O hábito da partida Diego Fernando No estádio do Arruda Santa Cruz 0 Central Também 0 TV Criativa A sua TV na rede Campeonato Pernambucano De futebol 2016 Aqui Central e Porto São destaques TV Criativa A sua TV Na rede